E como que tá a sua fase hoje, Brunão? Tipo assim, putaria, mas de boa. Como é que você tá vivendo hoje com relação... A minha vida pessoal. A pessoal de mulheres, exato. Não, porque aqui, o legal do podcast é esse. Pelo menos pra gente é isso. As pessoas vêm aqui, não é pra gente também só falar ah, trampo, trampo, trampo. Vamos trocar ideia pra conhecer a parte também do cara como pessoa. E hoje, como que você tá com relação a essa mulher? Você, o Bruno namora, o Bruno come três mulheres por dia, de segunda a sexta. E sábado e domingo ele come oito. Explica pra gente, que o pessoal que te assiste e acha isso. Então, beleza. Eu tenho uma amizade colorida, pronto. Uma só ou várias? Uma. Uma. Amizade colorida, eu tenho uma. E amizade preto e branco? Aí tem... Você poderia mesmo. Esquema por fora, né, meu querido? Tem um caderno. Mas, Bruno, dá pra não se envolver tendo uma amizade colorida? Porque é uma pessoa que você vê com mais frequência, de certa forma, mesmo sendo talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você vê essa pessoa mais vezes do que uma outra mulher que você conhece no rolê. Dá pra não se envolver assim? Tipo, tem alguma técnica, tática? Qual que é a questão? Cara, é você ser muito observador de como a parada tá, entendeu? Então, é isso que eu falo. Eu sou um camarada que qualquer coisinha diferente do normal que passa aqui dentro, eu já falo, porra, peraí. Então, eu vou observar muito quais atitudes eu tô tendo, se algum dia, se eu do nada começo a meio que sentir saudade, tipo, que porra é essa, tá ligado? Ou então... Ou então se... Por exemplo, se... Se a garota ficar, sei lá, dois, três dias sem falar comigo, será que eu vou atrás dela só porque eu tô sentindo falta? Porque uma coisa é você mandar mensagem porque você quer falar, entendeu? Pô, e aí? Como é que tá? Tudo bem? Outra coisa é... Puta... Ai, nossa, me deu mó saudade dela. Acho que eu vou mandar mensagem, mano. Ô, Paulinho! Ô, Paulinho! Ô, Paulinho! Eu vou morrer, velho. É mais ou menos por aí, mas é complicado, velho. É complicado, assim. Inclusive, eu tento ser bem... Eu tento ser bem sensato nas minhas atitudes também pra não magoar, né? Porque, porra... Exato. Não é porque não é um relacionamento sério que eu vou, tipo... Tratar como... É, tipo a bangu, tá ligado? Foda-se. Não é maneiro. Não acho isso legal. Caralho, foda, mano.